Faltam menos de 48 horas para mais uma estreia do Brasil em Copa do Mundo. O aniversário desta vez é a Coreia do Norte e o jogo, terça-feira, às 15 horas e 30 minutos. Pois bem, no programa de hoje nós vamos voltar no tempo e lembrar as estreias do Brasil, mas são nas Copas em que ele saiu vitorioso. Quer ver? Nas cinco conquistas do Brasil na Copa do Mundo, a seleção começou com o pé direito em todas elas. Em 1958, no Mundial da Suécia, a primeira vítima brasileira foi a Áustria. Vitória do Brasil, 3 a 0. Em 1962, no Chile, foi a vez dos mexicanos darem logo de cara com a nossa seleção. Claro, vitória do Brasil, 2 a 0. Em 1970, no México, a Tchecoslováquia estreou conosco em Guadalajara. Saiu na frente com um gol de Petras, mas Rivelino empatou logo em seguida, cobrando uma falta que o apelidou de Canhão de Guadalajara. Muito bem, Pelé fez o gol da virada e Jairzinho, numa tarde inspirada, marcou mais dois gols e concretizou a vitória brasileira 4 a 1, placar final. Em 1994, nos Estados Unidos, o Brasil colocaria fim em um jejum de 24 anos e a primeira equipe no caminho foi a Rússia. 2 a 0 para a seleção canarinha. Por fim, 2002, a Turquia, primeira adversária do excrete verde e amarelo. Ronaldo e Rivaldo balançaram as redes na vitória brasileira por 2 a 1. Bem, como vocês acompanharam aí, a última estreia vencedora do Brasil foi em 2002 contra a Turquia, um país que tem 97% do seu território em terras asiáticas. Se a superstição valer estrear novamente contra um time asiático, pode ser um bom sinal, né? Domingo que vem tem mais, voltamos com mais histórias da Copa do Mundo.